o plástico derretido e continua no começo você precisa ter uma certa força mas mas depois não precisa mais não porque como o plástico já é ele é áspero como o plástico ele é áspero então só de você encostar com uma rotação mais alta já começa a derreter aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar um potinho d'água que você não tá muito quente só um momento então Vamos lá. Bom, eu não consigo fazer isso, mas como esse motor já está baqueado mesmo, coitado, então já está quente já, só para dar uma esfriada, deixa eu pôr isso aqui, deixa eu pôr isso aqui para cá. E vamos continuar aqui no nosso processo aqui. E vamos lá. 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 Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Vou acelhar o plástico e o motor também e continuamos o processo. Vamos começar. É um processo bem artesanal. Na verdade, quanto mais alteração tiver, é até melhor que esse motorzinho aqui. O motor está para 7 volts, então eu não posso dar muita potência nele, senão ele também... E molha, esfriou, continua o processo. Vocês vão perceber que ele está ganhando massa. O motor está quente, ou seja, o motor. O motor está ganhando massa, nossa brincadeira. O motor está ganhando massa. 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 na boca do negócio aqui gente, é o seguinte quem tiver criança faça isso quando estiver em perto porque bem amor isso aqui é plástico queimado e para quem for casado manda a esposa para a casa da sogra porque fica um cheirinho de plástico queimado na casa acho que não vai gostar muito e aí 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 Acho que tá bom já Estimulei toda a mesa aqui Pra patrulha ver Então Aí, tá aí o resultado Não sei se dá pra vocês verem bem A massa que criou aqui na Na Base aqui Bom Continuando De novo com a rotação A rotação tá aqui moderada Com a lixa aqui Eu Faço aqui a plenagem E com a lixa d'água O acabamento final Pra quem quiser Aqui no No canto Vamos dar uma rotação aqui Vamos dar mais um pouquinho Principalmente aqui não tem necessidade Isso aqui é mais uma É mais uma Uma Perfumaria Só pra Ficar lisinho aqui no lado Não ficar áspero Mas aqui em cima Na parte Na base aqui É importante ficar Ficar Áspero né Vamos fazer o teste Plaquinha Cola quente Não precisa de muito não Vou lá Já tem um motorzinho pra Fazer aí a tua Centrifugação da FFCD Dá pra vir junto aí Tá bom né Vamos Tirar aqui agora Tá aí Tá certo pessoal Bom A minha FFCD Eu creio que eu Creio que eu Vai chegar Lá pela Quinta-feira Quarta-feira Chegando Já vou fazer Os 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 Testes E Assim que eu Finalizar Eu postarei Postarei no 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 Youtube E colocaria o link Lá no No Nosso fórum Beleza Então tá certo pessoal Até mais Um abraço Tchau Um abraço Tchau